Que eu vou ficar com a galera na praia É, Edu Que eu vou ficar com a galera na praia Chegou a hora Que eu vou ficar com a galera na praia Que eu vou ficar com a galera na praia Vambora Que eu vou ficar com a galera na praia Batuque, cerveja e cantar Eu vou aproveitar Batei na palma da mão Não tem saída Nosso caso já se foi Foi mais um em minha vida Desencontro de nós dois E até mesmo a despedida Estou deixando pra depois Se quis brincar Se engoscou, bateu de frente O meu mundo é diferente Pro teu frágil coração A semente da paixão Se arrependeu Pode ir embora O que nasceu Não vem a hora De ir pro novo amor De se recuperar De outra vez amar Sem medo de errar Merecimento seu Ficar sem ele e eu A vida é mesmo assim Pode implorar por mim Que eu vou ficar com a galera na praia Bato que cerveja e cantar Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Eu vou ficar com a galera na praia Bato que cerveja e cantar Eu vou aproveitar Você aí bate na palma na mão Bato que cerveja e cantar Bato que cerveja e cantar Bato que cerveja e cantar Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Eu vou, eu vou Eu vou ficar com a galera na praia Bato que cerveja e cantar Eu vou aproveitar Bato que cerveja e cantar